O PSOL orienta a obstrução porque consideramos que essas diretrizes orçamentárias não foram diretrizes minimamente debatidas com a fonte originária de todo poder legítimo e democrático, que é a população. Quando, das eleições de 2014, aliás, nenhum candidato, nem mesmo senador Aécio, candidato à época da então oposição, colocou que os investimentos primários básicos em educação e saúde deveriam ser rigidamente contidos como essas diretrizes agora incorporam e como se quer fazer o reequilíbrio dito fiscal no país, na verdade afetando os direitos elementares da população e também dos servidores públicos, não da cúpula dos serviços públicos como nós pertencemos, mas do servidor de base, aquele que atende de fato a população. Portanto, nosso voto é pela não aprovação desta LDO em obstrução o PSOL.